A luta de cima está São quem não sou tanta coisa São quem não sou ninguém Vem na academia Pra sambar no picadelo A música chama o corpo Salgueiro A música chama o corpo Salgueiro E ele é que a palavra Olha nós aí de novo Pra sambar no picadelo A música chama o corpo Salgueiro Aqui o negro Não sai de cartaz Se entregar Na corda nova da vida Na corda nova da vida me criei Mas qual o negro não sonhou Com liberdade Tantas vezes perdido Nem comprei Do meu travesti Do meu travesti No povo pra felicidade Quando do black Mão bem me segue Vejo o picadelo da ilusão Um novo norte Lançado a sorte Na companhia do ar Serco sambista Alma de artista Que vai onde o povo está E vou estar Com o peito Reflexão Desenove palhaço Quando cair No talento Saber levantar Fazer sorrir Quando a tinta insiste em manchar E vou estar Com o peito Reflexão Fiz a lição Desenove palhaço Quando cair No talento Saber levantar Fazer sorrir Quando a tinta insiste em manchar O rosto Retindo o exposto Reflete no espelho Na cara da gente O nariz vermelho Do cinco sem honra Sem fogo Sem par Mas se todo show Tem que continuar Bravo! A esperança entre sinais E trâmpolis E a certeza Que milhões De beijangis Estão no palco Sob as luzes Está de volta Salto amigo A luta Me fez majestade Não pegue O som da coragem Pro que está por vir Chorrir é resistir Olha nós aí de novo Pra sambar No picadeiro Armocinho Chama o povo Salgueiro Aqui o negro Não sai de cartaz Se entregar Jamais Olha nós aí de novo Pra sambar No picadeiro Armocinho Chama o povo Salgueiro Aqui o negro Não sai de cartaz Se entregar Jamais Minha mão Na boca da mão Na vida Na boca da mão Na vida Me criou Mas com o tempo Meu presidente Tantas vezes perdido que encontrei, meu café de salteiro, não vou pra felicidade Quando no beck, bambem-me moleque, vejo o picadeiro da ilusão O novo norte, lançado a sorte, na companhia do luar Vem com zambista, alta de artista e vai, onde o povo está E vou estar com o peito, refleto de amor, fiz a lição desse nobre palhaço Quando cair no talento, saber levantar, fazer sorrir, quando a tinta insiste em manchar E vou estar com o peito, refleto de amor, fiz a lição desse nobre palhaço Quando cair no talento, saber levantar, fazer sorrir, quando a tinta insiste em manchar O rosto, resíduo exposto, reflete no esfeio, na cara da gente, o nariz vermelho No circo sem lona, sem rumo, sem pá, mas de todo o show tem que continuar Pravo, a esperança é de se dar esse tranco, e a certeza de milhões que vem já vir O rosto, resíduo exposto, reflete no esforço, reflete no esforço, reflete no esforço, reflete no esforço Pra salvar o pincadeiro, a no circo chama o povo, salqueiro Aqui o negro não sai de cartaz, se entregar jamais Olha a loja aí de novo, pra salvar o pincadeiro, a no circo chama o povo, salqueiro Aqui o negro não sai de cartaz, se entregar jamais Te entregar jamais Isso aqui o salqueiro, tem que respeitar Salve, salve o artista negro, canta pra gente, pericão Na corda bamba da vida me criei, mas qual o negro não sonhou com liberdade Tantas vezes perdido me encontrei, do meu trapézio soltei Não vou pra felicidade, quando num breque, mam bem bem moleque Beijo picadeiro da ilusão Um novo norte, lançado a sorte, na companhia do luar Feito samista, alma de artista que vai, onde o povo está E vou estar com o peito repleto de amor, eis a lição desse nobre palhaço Quando cair no talento, saber levantar, fazer sorrir Quando a tinta insiste em manchar, que vou estar com o peito repleto de amor, eis a lição desse nobre palhaço Quando cair no talento, saber levantar, fazer sorrir Quando a tinta insiste em manchar O rosto, retinto exposto, replete no espelho Na cara da gente, o nariz vermelho Num circo sem lona, sem rumo, sem par Mas se todo show, tem que continuar Bravo, a esperança entre sinais e trampolins E a certeza que milhões de Benjamins Estão no palco, sob as luzes da revolta Assalta menino Assalta menino A luta me fez majestade Na pele o tom da coragem Pro que está por vir Sorrir é resistir Olha nós aí de novo Pra sambar no picadeiro Arma um circo, chama um povo Salgueiro Salgueiro Aqui o negro não sai de cartaz Se entregar Jamais Olha nós aí de novo Pra sambar no picadeiro Arma um circo, chama um povo Salgueiro, salgueiro Aqui o negro não sai de cartaz Se entregar Jamais Com o ato Che Guevara Che Guevara Com o ato Che Guevara Com foco Obrigado.